Quem que é aí, mano? Quem que é aí? Ô, Danai, o Danai, quem que é aí? Ô, tamo subindo já, mano. É o filho da mora, filho da mora do Jirema. Qual que é o seu nome? Demorou. Gabriel, o Pesca. O Pesca, toma cuidado com a boca, mano. Dekar? Eu tô falando a verdade. Dá voz, dá voz, dá voz. Cadê? O Dekar tá aqui, não, né? Não sei se viu que não pega nunca aquela manta ali. Eu falei que era pra gente velar. Velar também que não corre? Não, a minha tá... Tá do lado até o cu. Vamos lá agora, mano. Não é pra pegar uma meca, tá ligado? Rapaziada, vamos flotar na live aí, mano. Bora todo mundo flotando na live. Desce dessa porra aí, rapá. Vai, desceu, desceu, desceu. O bumbum vai... Fugeta o pneu já, já, fugeta o pneu. Já fugeta o pneu já. Mano, se dropar, vou dropar no meio da rua mesmo, cuzão. Tô enxergando ninguém. Adoro. Agora eu tô enxergando. Pô, nós tá dando voz num carro branco. Ele tá voltando sentido o garagem de Sandy aí, velho. Vocês já deram voz, não chega lá na garagem, se parar. Ô, puta que pariu, esse Civic não corre. Ih, a BM vai dar voz... É vocês, a BM? Ó, o helicóptero tá descendo da... Puta que pariu, vocês? Quem é esse Supra aí? Ai, cali. Ah, não pega esse cara nunca, ele quebrou pra esquerda. Pega não, pega não, mano. Ele vai dropar, tá? Eu acho que vai pegar a branca. Duvido nada aí. Olha, ele vai dropar, ele vai dropar ali na frente. Não, não dropou, não dropou não. Foi reto, foi reto. Dropou não. Esse negócio ele dropar, tem vantagem. Dropou, dropou, dropou. Não dropou não, dropou não. Entrou dentro do carro aqui agora. Ele tá aqui cá. Tá dando um Civic. Civic rosa. Qual lugar? Caralho, como que esse Civic... Quase. É lá no... É no... Trevo. Ô, fala aí geral. Gente, eu quero... Eu quero comprar um Tesla. Mas não sei se compram um Tesla ou um Civic. Calma aí, cara. Não é necessário. Não é necessário, Samu. Um Tesla, é um Tesla. Falaram assim, Tesla, abre portas. Ele vai abrir? Tá bom, só. Eu já vi. Olha ele, ele lá que vem chegando. Vai, polícia, polícia, polícia. Polícia, 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 polícia. É, polícia mesmo. Vai, tá achando que aconteceu. Não se estão, não se estão. Estamos passando o aeroporto do Trevor. E Yellow, mano? E Yellow, Jack, E Yellow, Jack. Ô, lá em cima. Ô, o nosso ano lá em cima. Não aponta não. Então não sei o que o azul e uma BM azul, mano. Ah, deve estar atrás de vocês, então. Já. Não vai voltar, não vai dar voz desse Camara aí. Eu nunca esqueci se vi que pegar aquele Camara. No outro, né? No outro direito. Pega nada. Pega. A moto pega. O carro tá com isso. Será? A moto pega. O Eli tá vindo atrás. É nosso, Eli. Nossa, Eli? Nossa, que vontade de dar um tiro. Vai no board, porque ela não deu voz. É o carro azul. Ah, tu vai dar voz agora. O carro azul não é nosso, é mesmo? Nossa, duas polícia. Deixa eu ver. É o carro azul. Nossa, eu tô de polícia. Não aguardo, porque ela vai ficar no chão. Dá voz, dá voz, dá voz, dá voz. Desceu o rapaz, desceu o rapaz. Desceu o rapaz, desceu o rapaz. Bora, caralho. Olha ali, passou o rádio. Passou o rádio. Quebra o pneu, pode quebrar, pode quebrar. Pneu, 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 pneu. Salve, gente. Eu vou tirar ele, gente. Puta, duas ideias. Bebe, bebe. Deu meia volta, ó. Deu meia volta. Deu meia volta. Ô, se dropar aqui, nós quebra, tá? Ô, se nós dropar aqui, nós quebra, xixi. Não, aqui é ruim pra dropar, caralho. Muita aberta. Vai pro hotel abandonado, hotel abandonado. Sai do meu, viado. Tanto de polícia? Nossa. Ih, tem muita polícia, rapaziada. Tá maluco. Nossa. Mano, dropa onde aqui com esse tanto de polícia? Cinza? Não sei, não sei. Não tem como dropar, não. Tem cinco, Zan. Vamos puxar lá pro sul lá. Quatro viaturas, velho. Eu tô só de fuzil, mano. Viado, muita pena. Mas não pode? Não pode de fuzil. Ó, já sei já. Já sei onde nós vai. Não, 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 não. Ó, calma aí. Passa a calma bem embaixo. Não, não, não dá tiro. Não dá tiro, não, cara. Já tô atirando. Eles estão atirando. Eu tô apontando a arma pra frente. Pra eles, mano. Passa a calma, o Niobe. O Niobe. Fala que não vai entrar no Niobe. Fala que não vai entrar no Niobe. O Niobe, rapaziada. Matei um, matei um. Matei dois, já. Tô dentro do aeroporto, mano. Aeroporto abandonado. Matei um, matei um. Estão tudo no morro. Matei dois, matei. Pô. Estão indo pra ele, tô indo pra ele. Caralho, chama mais ajuda, chama mais ajuda, mano. Matei mais um. Qual a rosa que passou pela... Perta da favela, hein? Polícia do morro que vocês estão trocando, não é? Tá. Caralho, não dá. Estão ali, estão ali, Pia. Estão na montanha? Matei mais um, Pem. Não cês tão, passa o lock. Fala aí, não cês tão. Morri. Mano, eu falei, aeroporto abandonado, aeroporto abandonado. Aeroporto abandonado. Moleque aponta pra... É, moleque emocionado, mano. Eu já não vou com esse moleque no carro, tá ligado? É, moleque emocionado. Já não vou com ele no carro. Eu vou dar vante pra deixar com a voz. Tamo passando o Trevor. Já é, tô encostando aí. Tamo aqui no posto aqui de Sandy aqui, perto da favela. Ai, 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 ó. Saqueando. Ah, não pode? Não pode. Tá saqueando o cara do... A gente lá vê aí, mano. Ah lá na frente, sei lá. Não era não, não era não. É PM, hein? É PM. Caralho, PM, tem que... Ah, nós ninguém tá passando. Aí, ó. Já dá a voz e solta. Ah, cara do meio. Passou na terra, mano. Ah, cara do meio. Pega, pega mais não. Vai seguindo aí. Nossa, tá vindo aí, velho. Vai dar a voz, vou dropar e vou matar. Desceu, desceu, desceu. Desce a mão na cabeça. Calma, calma, não. Vai descer, mano. Desce, desce. Calma, 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 cara. Caralho, rato. Ih, porra. Nossa, matou o polícia. Dropa aqui na rocha aqui, ó. Calma, calma, calma. Na esquerda. Já era, só descer. Mata aí um randola. Boa. Você tá assistindo a treva? Tamo, tá no treva, quebrando aqui. Tô exercendo pra ir. Já tô passando... Todo lado do aeroporto. Passou um carro nas costas, mano. É na esquerda, mano. Olha lá, não morre, mano. É, matei mais um. Matei. Dropa alguém nas costas, não. Ah, tem um... Oh, tem PM em costas de vocês, ô, Pacheco. Matei mais um. Morreu mais um, né? Alguém pegou um golfe vermelho aqui na P1. Quem tá o cavalor? Quem que tá o cavalor? Eu, eu, eu. Pode ir embora. Tu ralou? Tu ralou da trocação? Não, não. Vou pegar um... Vai ficar o cavalor, hein? Tá gostosa? Uhum. Calma aí, velho. Vou avançar aqui, mais pra frente. É, eu vou dar a volta aqui também. Matei mais um, PM. Ah, caiu no chão, mano. Tem mais, mano? Não tô vendo mais. Tem PM aqui comigo, na rocha. Tô vendo aí. Matei mais um, PM. Tem um lá nas costas, lá, ô, Pacheco. Sentido yellow, tá ligado? Aham. Nossa, ele tá muito longe, Pacheco. Ele tá no meio das terras ali, mano. Pra onde eu tô indo aqui, ó? Matei mais um aqui comigo. Morrer. Nossa, a bebida. Nossa, essa tá boa. Pacheco vai me acertar os dois. Tôico vai me acertar os dois. Tchau, pôr. Tá pôr? Tchau, pôr. Tchau, pôr. Tchau, pôr. Eu tô ali, pôr. Tá pôr. Nossa O Femme vai matar o Pacheco Ué O Femme aqui não viu o Pacheco Viu agora Por que ele não tá atirando? Meu Deus Ele morreu peito ainda Porra, foi essa Ônico Imparável, incansável Bora, bora, bora Sem banho Sem banho, real Ó, vocês segura, tá? Vocês segura Porque tá passando de oito Tá passando de oito Ó, já vou pegar um carro aqui, uma moto Vocês tão na rádio? Vocês vão continuar, eu já vou voltar Tá, demorou, fechou A moto quebrou pra direita, lá na frente Olha Aí, ó Aí, 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 aí A gente vê ela de aqui Ô, gordão, a gente pode ou que é desmanche? O que houve? O que houve? Pode aqui, pode roubar aqui Desceu, rapaz Desceu Desmanche 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 dos caras Vamos ver, FDR A gente negocia os valores também Eu só falei da boca pra fora Mas eu quero sim, tá, mano? Onde esclama? Não sei os valores Mas é por aí, nessa base Ah, mano Caramba, meu de deus O cara tá de brincadeira Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ah, carro rosa Carro rosa lá, ó Carro rosa atrás Carro rosa lá, mano Que porra é essa, velho? Eu vou matar Vou matar todo mundo Nossa, dá aqui Eu espanco ele Aí, nós, aí, nós, aí, nós, cara Ih, caramba Dropa aqui, ó Negativa, negativa aqui, ó Nessa negativa aqui, ó Aqui mesmo, aqui Ah, esqueça tudo Nossa Mano, é o carro rosa nas antenas, hein, rapaziada Eu não tô vendo ninguém dentro do carro Tá como dropado aí Cadê o cara? Matei, matei, matei Aqui atrás de novo vermelho, hein Eu não tô vendo esse cara, não, mano Que que é nóis Antena aqui, na frente dela é o Jack Vem, você vai vim Vem, GG, vem, GG Mas ele era PM, ele era PM, mano Era? Ele, mano Era aí, ó Não sei, apliquei, ó Não sei mais aí Chegou, chegou mais, chegou mais Quebrou mais aí, ó Bora, 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 bora Mas por que ele atirou, sem motivo? Bora, bora Que é random? Bota a moto Isso aqui é broma Pra esquerda Ó, tem mais, tem mais ali, ó Mais dois Três, quatro Nossa, tem muito Tem muito, tem muito em meio Não, cuidado com a Audi A Audi tá nas costas aqui, ó Quebra aqui na esquerda Dropa aqui, ó Nessa roça aqui Vai lá trocar? Não, é que a Audi tá aqui, cuzão A Audi tá aqui, ó É, a Audi tá por aqui, cuidado Ô, acabou o horário já Cuidado fica parado, cuidado Cuidado fica parado, mano Ih, preciso de Xereltu, mano Tem Xereltu? Tem Xereltu? Parou, parou Quem tava na barra é aqui Ai, as polícia aí, ó Mano, tô saindo Aí, Audi, 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 Audi Audi, Audi, Audi Audi, vindo na maldade, dropou Aqui, ó Dropa Vai dropar Vai, não, vai, não Vai, não, vai, não Ele vai, dropou, 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 dropou Não, não A gente tá em 10 Segura o golfe, hein Bora, bora, bora Tô roletando, só mando logo A gente vai matar o Audi aqui, mano Meu Deus Morremos, morremos, morremos Morremos, morremos, morremos Que drop é esse? Que drop é esse? Cara, foi uma droga Caraca, que drop foi esse? Cadê o cara da Audi foi pra onde? Entra, 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 entra Ih Morri, morri, morri muito Você tá? Morri não, tô no cover, peguei cover Meu Deus, mano Vou dar Godzinho que o pai precisa, né Parisa, né Mano, é no poço que tem aqui no Trevor aqui, mano Estamos aqui na garagem aqui No Trevor, não É, na garagem, isso Garage Norte Ele entrou dentro do carro lá Perdão, Pumelita Tá no motel Motel? Carro que é Carro que é, Pacheco É uma Audi, Audi da polícia Eles deram mais a 100? Bora, bora, bora Não, mano Eu acho que não tô tirando sem motivo Não, tava quebrando já, antes É a Audi aí? Ele já passou ali não, mano Por cara certinho E aí, gente, não dá pra agachar e levantar não? Não Quando tá mirado? Não Eu achei que tava errado aqui abaixo Solou o motel Já vi já Mano, segura aí, velho Tem muito nego 7 horas, né? Tem que ir Tem muita gente do mercenário aqui Aonde? É, aqui é muito Quer trocar com os caras? Aí, ó Parou, rapa Parou, rapa Desceu, desceu Vai devolver essa Amarok aí, ó Só pra ficar esperto Como é que faz pra gritar mais aqui, gente? Pode pegar essa Amarok aí, gente Tem muito mais Um ratão Se eu chegar perto, eu vou chegar longe Eu vou dar tiro no pneu delas Amar Ô, Gerdão, deixa eu dar um ratão Ó, dá na nuca dele logo Ah, vai passar? Tô colocando nós, Amarok Tô colocando Ó, coisa boa Dá um ratão e dropa Tá no meio Tá no meio Tá no meio Nossa, ele tomou Ele tomou Só vai, só vai pra lá Só vai Bora, bora, bora Ele tomou, ele tomou Nossa, o P1 tomou, caralho Esse time foi abatido Vai, eu vou morrer, mano Ih, caralho Ai, eu mando no gol aqui e foi abatido Ficou de xerico Quem? O pai xerico, o pai xerico Ele tava dirigindo o gol aqui Caralho Mas eles vão dropar no túnel, eu acho, hein Cuidado Eu vou pro fora, né? Vou dar tiro no pneu dele Vou dar tiro no pneu dele Dá tiro, dá tiro Peraí, que agora é? Ele voltou, ele voltou, voltou, foi Voltou, voltou Tô no túnel, mano O cara dropou no túnel Dropar no túnel, dropou, dropou Matei um, matei um, matei um Matei, 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 matei Era um só? Era, era Não, tinha mais O outro foi Eu matei um só Eu matei um Tão voltando, tão voltando, tão voltando Ah, o carro da polícia ali, não é? Vamos matar ele, vamos matar ele Aí, droparam, droparam o flash Dropa aqui Não, não dá Não, 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 não Mataram isso Eles tão voltando Voltando, voltando a cidade Você tá de PT, né? Tô, tô de PT, só vai Caralho Nossa Gata puta, velho Boa flash, boa Matei um Tá atrasinho da luz Aonde? 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 Matei outro, matei outro Boa, boa Boa Aonde? Polícia, polícia Mano, é sentido o túnel indo pra paleta, tá ligado? É, tamo aqui Ó, antiga entrada da Medellin, família Antiga entrada da Medellin Eu tô indo Ô flash, vem pro outro lado Flash, vem pro outro lado Fica aí não Ih, caralho Pô, acabaram de matar o nosso Luciano aqui, velho Aonde? Três do trem, família Três do trem Três do trem Três do trem, família Putz Vocês tão já ralaram? Eu tô aqui ainda, mano Tô aqui ainda Ô flash, cê tomou o flash? Eu tô num morro aqui nas costas dos caras, velho Flash tomou parada, mano Modula, gordo Mano, eu tive que entrar na Medellin, velho No túnel do... Na linha de trem Na rua principal tem duas barcas, velho Tá no golfe vermelho, mano Passou o voalão Passando aí na frente de vocês, velho Pai Matei um PM, matei um PM Vocês tão, velho Mano, é na rua do paleta Só vim em sentido paleta aqui, ó Na rodovia Antes do túnel Antes de chegar no túnel Tão aqui Com o golfe aqui Acabou minha bala Fodeu Ai Levei um Levei um Levei um Levei um Levei um em cima da ponte Aqui Cadê você? Ah, mano Vá, surtega Vá, surtega Porra Ah, mano Ficar passando o carro onde a gente tá é muito foda, velho Que isso, GG Ô, GG Fiquei todo travado, mano Porra, Flash Eu achei que tinha acabado minha bala, acredita? Não, eu fiquei tipo assim, eu tento... Ortega, lindo, bravo Aí eu peguei e fui entrar no golfe, tá ligado? Tomei Aí a hora que eu entrei no golfe eu tomei só uma tapa O cara aqui, velho O cara Pode falar no meu corpo Ele é o Ortega É o Ortega Ele, caralho, morri Eu tô vendo Deixa eu puxar vocês aqui Deixa eu puxar vocês aqui, mano Porra, mas isso aqui é muito da hora a gente trocar, mano Acabou minha bala É da hora, é da hora, gostei, gostei Já foi dois, já, pai Qual que é essa ID mesmo? Mano, é... Putz... Como é que é, mano? 30 mil... Mano, veio aí 3, 2, 1 Falaram aqui É, isso aí Isso aí mesmo Pode Isso aí mesmo Pode Já matou mais que o BK Ah, isso que não pode Tomei uma pedra Tomei uma pedra Ô, Maseco O cara O cara O PM Foi falar no meu corpo É aqui É o Ortega Que não sei o que E tomou uma bala Ele, caralho, morri Ai, caralho Ô, casco, morri Tu viu, GG? O HS voltou pra tropa, aham Muito obrigado Caralho, cusão E o pedra que eu tomei Ô, Nariq Nariq Mandou um ratão Mandou um ratão Mandou um ratão Chegando Ô, nem vi que você tinha tomado, mano Eu nem tinha visto Não, eu sei Você ficou oriando Eu ouvi essa voz ainda É, então Se quiser pegar PT aí Espera aí Tem PT aí Nossa, velho Tem que começar a lutear, viu, mano Tá acabando as coisas Ô, pega a munição pra mim Munição de Five? É, pra ver os 60, tá bom Deixa eu guardar o caminho aqui Nossa, pra aumentar o negócio Cê não vê a identidade Tá? A estatua aqui é de graça, GG? Não, eu vou imitar o bequinho Não, 500 pila 500 pila 500 pila Cê quer ir lá, então? Ou cê quer ir pra pista? Não, vai pra pista Não, vamo pra pista Vamo pra pista Tô de AK Não, mas vai de PT, cara A pista é de PT Guarda essa, guarda Guarda essa daí Vai de PT Sul é PT Norte é fuzil, entendeu? Guardando aqui Entendeu, Flash? Fuzil é... Norte é fuzil Aham E sul aqui é PT É, tô tentando Não tá conseguindo? Deixa eu te revistar Não Tô conseguindo, não Deve tá sucata Pega, calma aí É seu? Pega 5 aí, ó Ih, já possui um veículo desse Tá Vixi Aí ó, pega aí Tranquei Joga, cai e pega 5 munição também Pega energético, colete Pega dois coletes que eu preciso de um Então, essa voz dele tava alta no Discord Botei no 80 aqui Aí já era Não tem um carro, mano Se quiser passar lockpick naquele carro Lente Eu tenho um lockpick aqui, cadê? Lente, mano Lente, mano Lente, mano O Lancer R Não mudou o pago, qualquer coisa que a gente vai perder Toma uma caminhonete fez Vem dropar no morro Vamos meter o pin Bora, bora, bora Vem, vem, vem Volta, volta por trás É basicamente a gente fez Vem embaixo da ponte Acertei Tá indo Chama a polícia pra cá e f... Bora, bora Pô, tá comigo aqui o colete, gente Tá comigo Caralho Que criminoso Eu tô com o colete aqui, mano É pra você Você quer rádio? Você quer rádio? Bota no... Bota no... No baú No mala Fletch, você tá com rádio? Tô, tô com rádio Aí, tá no mala, gente Tem alguém viva, rapaziada Tem gente embaixo da ponte lá Tem gente embaixo da ponte lá Nós estamos embaixo da ponte Nossa, nossa Nossa, nossa Puta que pariu Eu ia socar a pala em vocês agora Ah, não dói da não Bora, mano, bora no carro, bora Rapaziada Bora do blindado Sai eu e mais dois aqui Descendo no sul, já é? Ó, 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 ó Ó, ó, ó Eu tenho, eu tenho Paralho Três verdes é gritando? Ô, Fletch, matou Pode saquear, viu, é? Isso Eu tô falando de gritar se isso é isso Não sei, mano Não dá pra saber Tem que... Lá no cantinho Tem que ter... Três verdes Tá suave, então Tá suave Não consigo mudar Não consigo Não consigo É no home F11 Aí, ó Aí, ó Já gruda esse já Desceu, rapaz Desceu, rapaz Você tem a meca, parça? Deu tempo ainda não Deu tempo não Deu tempo não Entendeu? É, minha merda Eu tentando falar Não consegui aqui, mano Os cara vai quebrar nós Mas vai nem querer saber Que horas que é que vale? Nove horas Conseguiu lotear o menino? Não deu pra lotear, mano Não deu, não deu Pra lotear só um dos nossos machos mortos Ô, Fletch, deu voz Os cara não parou, mano Dá tiro no pneu Pode passar É no pneu, não é na cara, não Pode dar na cara É, dá na cara É, dá na cara Ah, deu na hora Deu pneu eu não ando com o carro, cara É nove horas, velho Nossa, aqui deu uma trocação gostosinha aquela hora, hein Ih, a polícia aqui já... Ah, deu tempo pra mim Vocês não deu tempo não? Deu nada Falta dois, mano Tão de coxa Ixi, tanto de coxa Eee, pobres Eee, coxinha Eee, coxinha Cara, isso aí, os policial achei que era uns bandido, mano Aí, agora deu tempo, deu tempo, deu tempo Ó Cala a mulher agora Nossa, tem muita gente, Flash A meca ali, a meca ali A meca ali, a meca aqui, ó Parou, carai Eee, coxinha O cara viu nois e bateu Ó, roubar Cadê a meca, mano? Foi direito aí Aí, ó Vai, desceu, desceu, bora Desceu, filha da puta Desceu, filha da puta Quebra, 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 pode quebrar Ih, caralho, desci, desci, desci Nossa Foi massacrado Valeu, patetada Valeu, patetada Toma no cu Porra, aqui é eu, meu mano Mas vou te respeitar, meu mano Que deu papo sagaz em mim Valeu, pitbull, tamo junto Como que o Flash morreu? Ai, mano Ai, mano Ah, quebrou Ai, não, ai, não Agora você vai ter que cantar assim, ó Blim, blim, salabim Não, você vai cantar agora Blim, blim, salabim, arruma um carro pra mim 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 Manda o beat, manda o beat Arruma o beat, manda o beat Blim, blim, salabim, manda o carro pra mim Ai, ai, ó Polícia vindo atrás, hein Parou, 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 desceu, desceu dessa porra aí Desceu aí, rapá Desceu, caralho Desce dessa bomba aí, banda de comédia Sai correndo, pai, sai correndo A mina também, a mina também, bora Vai aí, polícia Polícia é o caralho Polícia, mina Chega, pega, pega Pegou o carro, pegou o carro, pegou o carro, mano Traz, rapaziada Bora, 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 bora Quebrou, quebrou o vidro Ai, tô tomando, tô tomando Ah, não, ele quebrou o vidro de novo, e ele? Ô, salabim Quebrei não, Zeca Quebrei não, Zeca Quebrei não, Zeca Bora, tô com mira agora Não, 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 tá suave Já era, já era, tá suave Pega o P1 aqui, pega o P1 aqui Não, agora cê vai Sai de atrás Agora o carro tá vindo, mano Ah, pega aí, Zeca A polícia aí, ó Bora descer, bora descer Bora descer no cinza Não, não quebrou o vidro Caralho Cadê vocês? Atualizei A frente Nós tá aqui no sentido do garagem vermelho Vai no vermelho, vai no vermelho, vai no vermelho Vai no vermelho, vai no vermelho Não, não, quebra pra cá não É Nossa, fodeu Atira do blindado não, porra Ah Tá com os vidros quebrados, Luca Cala a boca, Luca Aí ele viu que era eu, ó Pode ir E esse carro é da polícia? Nossa, é a polícia Certeza Dropa, dropa, dropa Dropa Onde é isso aí? Onde é isso aí? Ah não, vou pensar só, velho Não vou ficar morto aqui não, foda-se Não, eu não vou ficar morto não É na pista? Ah não, sai fora É na pista? Desestala o jogo é em Desestala o jogo é em Ah, mano, eu não Eu morri, DNC God E voltei lá na frente Me mataram dentro do blindado, filhão Sai fora Me mataram dentro também Nem deu tempo de dropar, mano Eu matei dois antes de descer, mano Eu vou dar DV no carro, mano Vou esperar a trocação, primeiro Não, pique Eu matei dois ainda antes de descer, mano Jogando no mato Tira o GG do P1 Mano, mas acho que nem é o GG que tá no P1 Não era no P1, não Não, não era no P1, não É os caras, velho Os caras não sabe dropar Ele bateu na árvore Ele deu o carro Bateu Ele achou que não tinha a árvore Deu pro carro no meio do coqueiro, mano Matou nós Ele achou que não tinha a árvore Ih, caralho Ai, vou dar DV no carro aqui O Poo já tá catando as minhas coisas ali já, mano Deixa ele catar Ele catou aí, aí eu te puxo isso aqui, senão dá bigode Catou, catou Catou? Deixa eu te puxar aqui Deixa eu puxar o Pachico também Que maluquice Ah, eu te lutei, pai Os caras me mataram dentro do blindado Não pode acontecer isso, não Pode não? Será que o moleque não viu a árvore, o coqueiro, mano? Não, não Ele bateu e voei longe, mano Ah, não Daí, Jogu Daí, Jogu Caralho, Jogu Daí, mano Conseguiu, não? Bora aí, bora aí Tu quer pegar a PTA5 aqui no bolo? Cês tão por onde? Cês tão por onde? A gente tá passando aqui na praça Agora o gol vermelho Eu, eu não achei que ele ia bater no coqueiro não, mano Oh, voei Nossa, cê é louco Tô sem energético Cê tem aí, Pachico? Des tranca aqui, des tranca aqui, Jogu Des tranca aqui, Jogu Tem energético? Guardei a Baller lá, ô Pachico Ah, vou ter ganhado aqui Ah, não Oh, ele arrumou agora, mano Oh, o Bordão tá precisando de ajuda? Eu sei, eu sou médico Ele tá aqui Ah, ele tá pensando na vida dele Ah, pode, tá Ah, os policiais varam ali, velho Depois o Pachico vai ficar rindo? Eu tô rindo de outra coisa, ó Ó Olha, rapaziada Espita, hein Espita, caralho Bora, bora Só amanhã Bora, bora Não, eu meti o Luka agora Eu chutei o Bat Mas não era pra ter dado nem isso, não Pô, mas é foda, né, mano? Você não participar da trocação, então Ih, tem Ender Quem dera Tá onde, rapaziada? Não funciona Vermelho Ô, Flash Tem um item energético 5, tá não funcionando Oi Policiais escutando nós Não, não, tamo não Tem que abrir aqui Vai no toque aí, Pachico Quer ir no toque? Vai ser, vai ser, vai ser Vai, Pamelita Tu quer ir no toque? Alguém mais vai, pra pista? Vai, vai ali Ó Ó Descira, descira Tão indo pra praça, não blindado Bora Mas tamo chegando de blindado também Acabamos saindo aqui da favela Alisa, atualiza A gente tá vindo com o vergonha Não, tem que desilizar o Flash Porque todo mundo fez tal merda até agora Tem uma Ô, meu Flash O Flash é bom no P1 mesmo Ah, eu amassei, amassei que o cara... Só vai, Gigi, pelo amor, hein Amassou o caramba, né? Ele bateu no po... Ô, dropei cê bonitinho lá na Amaroque É, drope... Ah, o Flash, aquele... Aqueles pênis lá, ele era muito burro, mano Mas ele matava nóis fácil, né? Ele não tava no negativo Eles iam a nós, viu? Porque eu tomei tiro Ó, ó, ó Onde cês tão? Eu tô atrás de vocês aqui na BN Tá atrás, ó Passa uma praça aqui agora Tamo aqui com vocês, nós Essa bala é aqui, ó Na praça aqui também Eeeeeeei Não, vai ficar assim não Vai, fala bling bling salabim aí Bling bem salabim Já arruma tudo aí no fix pra mim, bora Hahahaha 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 P*** Crivo Ninguém viu nada Bora Bora, bora dar mais um... Ô, Brucia E a moto fica de QR aí Vocês dois Alguém tá com... Alguém tá com vaga aí, mano? Carro, moto É polícia, é polícia, hein? Tudo bem? É homens da lei Ô... Com medo da polícia Hahahaha Piada essas horas Duas, três horas da manhã Você tá contando piada? Tô entendendo É porque nós ia dar voz No carro da polícia aí, entendeu? Ah, entendi Hahahaha Da voz? Hahahaha Ah, a Ferrari Nossa, é esse mesmo A Ferrari, lá na frente Ô, ô, ô Esse aí não vai ter nada, não Cadê a Ferrari? Tava lá atrás, lá Agora já era Ó, vindo aí atrás aí, ó Vindo aí atrás aí Muita polícia aqui na volta Ah, p*** é Não, o bagulho é arrumar um Cauê E levar esses policiais lá pro cinza, lá, mano O que é a p*** daquele carro lá na frente? É um blindado Aquele blindado ali é de vocês, ó, né? Passa na frente aí, Golfe Vai vir lá Lá na frente o carro lá, Golfe Aí, tão parando, tão parando Tão parando Você fechou ele? Olha lá que você veio Ticapou todos os caras Sério? Pra mim nem bateu Ele não viu, ele não viu Aqui, ó Tá carregando gente Olha lá Desceu, caralho Desceu dessa p*** aí, rapá Desceu dessa p*** aí, rapá Desceu, 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 rapá Que eu, que eu, que eu, que eu, caralho É polícia, Golfe, é polícia Ué, mas e esse drop? É, mano, volta pro carro Que cê quer, volta pro carro, ó Que cê quer, p*** Eu sei que a polícia vai pra nós, cara Não, mano, dá pra continuar aqui, ó A polícia tá onde? Ele foi exato Atirando blindado aqui, p*** Aonde? Tá onde? Ele tá no peito Atira no pneu dele, mano Olha ele aí, ó Olha que safado Entra aqui no vermelho Tem um estacionamento vermelho aqui na esquerda, aqui, ó Aqui? Aqui, ó Aí, só aqui, ó Aqui, ó Aqui nós quebra ele se ele vir Mano, Tequila lá, velho Ele passou reto, ele passou reto Tequila? Nossa, se ele vem É, Tequila lá Tá vindo, tá vindo, tá vindo, GG Tá vindo, GG Eu vou Golfe branco Matei, matei, matei o golzinho Matei o golzinho Matei o golzinho Tem mais polícia, tem mais polícia vindo A polícia tá me abordando, né Polícia parou, Polícia parou Parou, Polícia parou Tá vindo, tá vindo, tá vindo O carrão, o carrão aqui, ó Cinza, gente Eu vou saber o carrão aqui, Flash Tá vindo, ó 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 Matei mais uma Matei mais uma De frente do comedy De frente do comedy Matei outra, matei outro Flash Boa, boa, boa Marca aí que eu marque esquerda aqui Tô puxando uma rocão pra frente do comedy aí Esquerda, esquerda, esquerda aqui, ó Esquerda, esquerda aqui, ó Esquerda aqui, ó É daqui dentro da chapinha Tira um nazinho Nossa, GG, tem lá atrás, tem na direita aqui, ó Tá chegando mais polícia, pô Relaxa, eu tô aqui no corredor Ai! Foi... Tá suave aí, Flash? Tô suave, tô suave, tô suave, tô Tem mais PM? Tem, 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 tem Aonde, aonde? Eu tô aqui na parte de cima Tem o PM aqui atrás, mano Aqui naquela escada que nós dropou Na escada que nós dropou aqui, mano A gente tá luteando aqui no meio, pô No meio dos prédios Pode pegar do PM, não, né? Eu tô indo por trás Pode Pega aqui naquele lugar que nós tava Naquele lugar que nós tava aqui, GG Dá pra pegar uma forte coisa aqui, ó Matei todos os PM aqui Não tem mais, não? Calma, deixa eu ver mais agora Deixa eu ver mais agora Deixa eu ver Ah, é nossa, é nossa, é nossa Eu tô em cima aqui, ó Deixa eu encontrar no comedy aqui, pô Pega as coisas aí, pega as coisas aí Eu tô comedy, eu tô comedy A gente tá brotando aqui de volta Rapaziada, eu tô precisando de guerreira, gente Ainda não, mano Quem tá na B-Stake? Vocês tão trocando? Mano, tá tendo trocação lá pra cima do comedy lá Oh, meu Deus Mas eu não sei se eu acho que... Quem é que foi isso aqui no comedy vem? Ah, então Mas ela é com nós, não? Eles só tão roletando Tem moto aqui pela central aqui Vocês que quebraram aí? Tô indo aí Amassei Amassei 3 Vem, vem, vem 3? Amassou 3? Amassei 3 Insta, velho Vem, 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 vem Que susto, mano Começou a quebradeira do nada, mano Tamo aqui, cara Onde? Oi? Mano, é... Perto do... Na frente do comedy, mano Na frente do comedy Você vai ver VTR aqui Rapaziada, você tá onde? Sure, sure Tamo aqui Lute aí, Flash Passar o OK de vocês Na frente do comedy Nossa, 4-5 Olha o filme aqui, Gigi Ai, esqueça, papai Chegou o exército Chegou, chegou... Calma aí Dá pra subir, dá pra subir aqui, Gigi Dá pra subir aqui, Gigi Ó Matei um, matei um Ô, tem outra viatura Matei dois, matei dois Deixa eu vir, deixa eu vir agora, deixa eu vir agora Flash, aqui comigo, Flash Onde teve o chá de bebê do BK? Ai! Onde teve? É, não está de bebê do BK Tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô chegando Vou matar ele rolando Só vem, só vem, só vem Ele vai sair Vê, você tem que sair Você tem que sair daí Aí nós não conseguimos ajudar não, mano Tem que sair aqui pra esquerda Aqui, ó Onde nós está Matei mais um, matei mais um Linda, linda, linda Ruim, horrível, podre Tem aqui não é ruim Não está aí mais? Vocês revistaram, mano, os que eu matei ali embaixo? Eu não revisto tudo mudo, não Ô Flash, tá suave? Tô, tô suave, tô suave Tô aqui no lugar aqui ainda Ruim, 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 ruim E esse carro aí? Esse barulho aí? É nosso É nosso Ai, essa porra Isso Ô, pode pegar a arma deles, mano Não, não Pode, pode Pode isso, pra mim também Prazer? É, você loote outro Eu vou guardar essas coisas aqui, pô Eu vou guardar essas coisas aqui Nossa, eu fiz um farm aqui então nesse beco, mano Bora, Flash Bora, pô Bora aqui, ó Nada do bequinho, ó Cadê a baler do menor lá pra nós guardar ela? Vamos guardar ela Tá aqui na direita Aqui na direita Vamos guardar ela no bolso Ah, chegou o PM ali, Flash Chegou o PM Não trofou aqui na frente Aonde? A gente tava Trofou no rodofómed ali É, aqui na frente aqui Ih, caralho Matou ele, mina? O que? Vai ter cá, pô Ai, tô lá Ah A bala acabou, meu A bala acabou, meu A bala acabou Tá de moto, ele tá atirando na... Ué Vai daí, vai daí, vai daí Vai daí, vai daí Vai daí, vai daí Morri duas vezes Ih, caralho, foi o Flash Deixa eu ver que Flash vai arrumar aqui Ó o Flash, ó o Flash Ó o Flash, ó o Flash Colocou o bicho errado Matou Foi, foi, boa Boa, boa, boa Caralho, aquela mina ali também tá amassando, tá? Ai, a mina morreu Matei um, matei um Mano, tem muitos aqui, muitos, muitos aqui agora Matou o recruta Matou o recruta Tomou costa Ixi, agora é só o Flash aqui em cima, meu filho Não, tem uma mina aqui ainda Não, o Flash matou Flash matou e morreu Caralho, chegou muita polícia Ai, caralho Eu vou puxar os menina aqui Caralho, mano